Música Bem pessoal, venho de vos falar agora de Cláudio Ramos que vira um autêntico deus grego e a reação dos fãs é hilariante. Cláudio Ramos surpreendeu em trajes que não lhe são comuns no programa 2 às 10. O objetivo foi recriar uma cena da telenovela Quero Eviver da TVI. Cláudio Ramos vestiu-se a deus grego no matutino desta quinta-feira na TVI uma fotografia desse momento foi partilhada pelo próprio apresentador na rede social Instagram. Pela arte, meus queridos, pela arte, escreveu na legenda. E cerca de 3 horas o registro fotográfico passou aos 6 mil gostos e a duas centenas de comentários como A mãe, muito bom, você é lindo, foto espetacular, bela perna, charme, resultado excelente ou simplesmente uau. São alguns dos exemplos dos internautas e houve também quem tivesse sido mais atrevido para aquele lençol, questionou um internauta. É isto, vou-vos deixar um momento de Cláudio Ramos assim no 2 às 10 e também aqui a passar as imagens de Cláudio Ramos com essa bela pernauca. É isso pessoal, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho